Meus amigos, eu sou o Gilmar Teixano. No vídeo de hoje vocês vão ver Gilmar Teixano sendo escoltado do Arkansas até Maryland. Passando aqui para desejar a você um feliz ano novo, um próspero ano novo. Hoje aqui é véspera de Natal, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui porque para sair tudo junto, né? Um feliz Natal para você atrasado que no vídeo anterior eu não falei, né? Nossa! Mas é isso aí. Não se esqueça de inscrever no canal do Gilmar Teixano, deixa seu like. Esse ano promete, hein? Esse ano, 2024, promete, cara. Muita coisa boa. Então é isso aí. Um feliz ano novo para você, um feliz Natal, um próspero ano novo, né? Tudo de bom para você na sua vida. Se é o seu sonho vir para os Estados Unidos, corra atrás do seu sonho, beleza? Porque eu sou o Gilmar Teixano, ô menino lindo. Ô menino lindo. A menina no mercado pegar um pedaço de carne ali, vou fazer uma carne de panela hoje. Vamos lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, escoltado, né? Escolta. Descarregamos de noite. B.O. Atrasado. O cara me esperou. Não, você não está entendendo o rolo que deu. Vem coisa boa aí, pessoal. Esse ano, 2023, 2024, promete coisa boa no canal do Gilmar Teixano. Cagas as monstras. Cagas as monstras. O diferenciado dos diferenciados. É verdade. E aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Muitas pessoas me criticam. Muitas pessoas não gostam de mim, do meu conteúdo, mas, né? Não tiram o Gilmar Teixano da boca. Mostra para essas pessoas que é capaz. Um cara que saiu lá de Jaru, lá da Rondônia, sem escolaridade, igual muitos falaram. Como é que vai comunicar com a escolta, né? Pra você ver. É capaz, hein? É capaz. Se você tem esse sonho, cara, o que eu tenho pra falar pra você, esse 2024, corra atrás do seu sonho. Corra atrás do sonho. Se o seu sonho é trabalhar com caminhão aqui nos Estados Unidos, corra atrás do seu sonho, beleza? Um abraço do Gilmar Teixano e, olha, não se esqueça, ativa o sininho aí do lado, porque coisas boas, velho, hein? É os vídeos diferenciados dos diferenciados, é os vídeos do Gilmar Teixano. É um vídeo simples, não tem muita lenga-lenga, carga, descarrega, carrega, não mostra aquele negócio de All Might, de submercado, não é a pegada, não é a pegada, beleza? Então é isso aí. Um abração, tamo junto. Ó, o mercado tá cheio, chegando aqui no mercado aí, ó. Olha como é que tá a fila. Gente demais, né? Porque amanhã fecha o supermercado, amanhã é segunda, né, feriado. O pessoal vai fazer compra hoje, vai gastar uma hora, uma hora e meia pra pegar um pedaço de carne, isso aí doido aí, você tá doido. Mas tá bom, um abração, tamo junto. O meu batedor, olha. Olha a preguiça do cara. Olha a preguiça do cara. Dando volta no pátio, de carro, mas não desce pra andar com o cachorro. Meu Deus. Aí! Aí! Será que o cara tem coragem? Alguns centímetros depois... A escolta pediu pra mim fazer uma parada aqui pra ele, que precisava de gasolina. E eu fiquei olhando. O cara foi do McDonnell, foi do McDonnell. Beleza. O carro dele, cara. Você não tem noção de quanta bolsa do McDonnell tem naquele carro. Aquela mini vem. Certo. Ô, que cabeceira. Tá cheio. Cheio de bolsa do McDonnell. Fala, não, para aí que eu preciso comprar um... É, gasolina. Se ficar de duro, pegar o milagre. Parar aqui no dinheiro. Gostei. Certo, né? Abo. Puta, pera aí. Mas é assim, né? Cada um é cada um. Tamo aqui na balança aqui do TNC. Eu passei. Aí, ó. Quando eu passei. Ela chamou no rádio e pediu para o Scott parar eu. Falando, não é para eu passar direto. Fala para ele parar. Eu parei lá embaixo. Fala, sai. Vim trazer os permite. Aqui na tensa, na frente de rápido. Piz. Fica de rápido. Eu não vi o signo. Ela falou que o signo está ali do lado. Que eu não posso passar por aqui. Eu tenho que passar por aqui, por dentro. E parar aqui. E lá mostrar os papéis. Eu não vi. E deu o green aqui, né? Aí, eu passei. Ela comeu ali, ó. Não falou nada. Só que ela chamou ele. Ele ficou aí atrás de mim. Está vendo, hein? Chamou ele. Fala para ele trazer os permissos. Eu vim trazer agora para ela. Só que ele me avisou. Falou aqui no TNC. Você fala assim para eles. Yes, ma'am. I'm so sorry. Yes, ma'am. Você não fala outra coisa. Eu cheguei lá, né? Ele falou, né? O cara sabe. Yes, ma'am. Ai, você não viu o assalho? Eu falei. Não, ma'am. Da próxima vez eu vou te multar 100 dólares. Ok, né? Comecei a passar mal. Aí, ela olhou. Ok. Pode ir embora. Você está doido. Agora o escoto está me escotando. Eu de a pé. Ô, Gilmatexano. Gilmatexano. Não pediu documento de nada. Só o permissão da casa. Entendeu? Uma praça. Estamos juntos. O que eu falo para vocês. Não entra sem a instrução do profissional. Vai lá para o outro lado. Eu vou rodar. Está vendo? Agora é nove horas da noite. Aqui no Tennessee, pessoal, é permitido você trabalhar com esse tipo de carga à noite. Com escolta. Beleza? Deixa eu esclarecer. Não, é só no Tennessee e na Califórnia. Só os únicos dois estados que podem fazer isso. Só. Ok? Califórnia e Tennessee você pode trabalhar. Está vendo? Eu estou na balança. Né? Estou na balança. Porque ela mandou passar. E do nada mandou parar. Só para ver meu documento. Beleza? Um abraço. Está no junto. Paradinho aqui para dar uma barrigada. Não vou mostrar o que eu devia fazer aqui não. Eu vou mostrar. Vou deixar aí para a curiosidade de vocês. O que eu vim fazer no meio desse mato aqui. Está aí. Nossa escota está aí. Está aí. Agarrado com nós aí. Olha. Olha. Você está doido. Gilmatexano. Bora que bora meu filho. Ready? Olha aí quem vai passar aí. Olha aí quem vai passar aí. Step back. Não precisa de escolta essa carga aí, viu pessoal? A carga com escolta ela tem que dar mais de 13. Acima de 13, né? Se não me foge da memória. Aí sim. Essa dele aí é legal. Legal, legal. Qualquer hora do dia e da noite aqui. Bele. Só tem que tirar permissão, né? Só isso. Permit. Estamos chegando, hein? Estamos chegando para fazer o descarregamento. Amigos, estamos aqui em cima da... Aqui na 495, cara. Olha isso. Olha ali do lado. Na ponta. Olha do lado de cá. Na ponta, mano. Olha isso. Os cortes estão aí atrás. E o cara está querendo fechar o portão lá, cara. Para não me receber. Que eu vou chegar lá 4h38 e ele fecha 4h30. Só que eu tenho que... Ele falou que talvez ele vai pedir permissão para o patrão dele. E poder deixar o trailer lá dentro. Ou ele vai tentar descarregar ainda o horário que eu chegar, né? Porque tem 30 milhas para a gente chegar lá no destino. Está marcando uma hora e meia, cara. Nossa. Dá um apertado. Olha isso. Olha isso. Passa lambendo do lado de lá. Lambendo para o lado de cá. Você está doido. Bora, 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 bora. Por isso que eu não gosto dessa 495. Por isso que eu não gosto. Não sei como é que as pessoas... Da outra vez eu estava aqui. Eu passei aqui da outra vez. Eu parei o caminhão. Fui dormir no acostamento ali. É isso. Você está maluco? É muito tempo perdido aqui, cara. Muito tempo. O homem reclamou. Eu estava lá em cima na 81. Estava marcando bem menos as milhas. Só que o permisso que eu tenho, o permit, tem que descer aqui embaixo. Para depois subir de novo. Eu já estava lá em cima. Para você ver como é que é as coisas. Cara, eu estava perto lá, cara. Mas não tem como burlar o permit. Tem que seguir o permit. E o permit manda descer aqui. O cara me ligou e falou. Cara, a gente vai fechar. A gente vai fechar. A gente vai fechar. Você vai pegar muito... Ele avisou. Você vai pegar muito tráfego na 495. E depois ele vai pegar a 270. Subir. Não vai dar tempo. Eu falei. Cara, me espera. Me espera. Já tem uns... Sei lá. Tem uns 10 minutos que eu estou falando com um cara que vai me receber. Ai, ai, ai. Mas vai dar certo. Vai dar certo, matexano. Vai dar certo. Vai dar certo. Alguma coisa aconteceu aí. Está vendo essa carreta saindo? Ei. Olha isso. Lambe ali. Lambe para o lado de cá, mano. Tem que ter muito cuidado, cara. Dois mil anos depois. Será que sobe, Gilmatexano? Olha a serra aí, ó. Sobe aí, ó. Ela lá em cima. Será que sobe isso aqui, cara? É, meus amigos. Estão jogando terra para fazer uma rampa para descarregar. De noite. Chegamos agora. Certa da velha. Deixa eu ver. Já era, né? Ó. 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 Já era, já era. Aí descarregou. Cê tá doido. Já era. Aí onde ficou o trailer? Cê tá doido. Ficou top, hein? Top demais. Então é isso aí meus amigos. Vamos ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. A máquina novinha, novinha, novinha. Estamos vazios. E vamos começar. Tá vendo aquela máquina lá na esquina? A mesma, mais pequena. Próximo vídeo. Vamos levar ela para trás. Um abraço ali. Vou dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo lá? Olha a nova. Olha a velha. Vou carregar aqui mesmo. Do jeitinho que tá aí. Vou descarregar no mesmo lugar que eu descarreguei aquela lá. Beleza? Um abraço. Então é isso aí pessoal. Estamos vazios. Tá vendo aí? Estamos vazios agora. Não se corta aí. Ele nem foi embora. Não foi não. Ele nem tá aí. Tá preparando para recarregar. Descarregou para o lado de lá. Agora ele vai carregar para o lado de cá. Tá vendo aí? Um abraço para vocês. Rapaz, você acerta na loca. Descarregar no mesmo lugar que você descarregar, você carregar. Entendeu? E de noite ainda sexta-feira. Olha, no mesmo lugar de noite ainda sexta-feira. Você é doido, cara. Não existe isso não. Aí, olha. Você tá maluco. Um abraço. Até a próxima. Vai, Dibra! Muito viu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma